Por enquanto eu tô meio perdida. Tô um pouco nervoso nisso porque eu não conhecia ninguém, né? Eu vim de Alegrete, sou de Cachoeira do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Panambi, Rio Grande do Sul. Palotina, Paraná. Eu sou de Três Passos, Rio Grande do Sul. Ribeirubá, Rio Grande do Sul. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Desde o Rio de Castilho. Mas eu tô aqui em Santa Maria já faz 10 anos já. Natural de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre e agora eu tô morando em Santa Maria. Eu adoro a cidade, eu acho muito bom viver aqui. Até o clima de campus aqui é bem mais legal. É muito gostoso porque o clima daqui é bom, o campus aberto, todo mundo fica bem à vontade. Gosto muito daqui.